Bom pessoal, primeiro eu tenho que falar que é muito legal fazer esse trabalho aqui com vocês, primeiramente porque vocês também indicam muitas coisas boas nos comentários. E faz já alguns dias, essa série é uma série nova na Netflix, chegou faz pouquíssimo tempo, se chama Red Rose, e é uma série que eu tava passando mesmo, tava deixando passar porque é uma série teen. Eu tô de saco cheio das temáticas teens, na verdade, porque sempre tem aquele mesmo tipo de narrativa, sabe, muito apelo a sexo, drogas, mas essa série eu posso te dizer que ela é diferente disso. E foi graças aos seus comentários que eu assisti e gostei demais, então se você ainda não viu, fica comigo até o final desse vídeo, beleza? Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão HQ. É com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez pra compartilhar essa experiência, a experiência que eu tive com essa série, que na verdade foram as pessoas que me indicaram. Essa realmente eu só assisti de tantas pessoas comentarem desde quando ela foi lançada, que foi na semana passada, no começo da semana, aos meados do carnaval aí. Bom, é uma história muito interessante, né, que tem muito a ver com os dias atuais, pois envolve tecnologia, e é uma série que ela consegue te mostrar o lado bom e o lado ruim das coisas. Na verdade, nessa série, no caso, ela acaba mostrando o lado ruim de uma dessas coisas, que é um app, né, é uma tecnologia que se chama Red Rose, que é uma tecnologia que aparentemente ela promete realizar alguns desejos das pessoas, né, especialmente quando se trata ali de ser mais popular, de ficar famosinho, ou de repente ganhar uma grana, que na verdade as pessoas hoje em dia elas estão muito ligadas a isso. E a tecnologia é algo muito bom pra sociedade, só que também tem um lado, tem um lado ruim também. E essa série, ela trata-se muito disso, e também sobre stalkers, sobre várias questões ali envolvidas, e o que acaba mexendo muitas vezes com os sentimentos das pessoas, né. A Rochelle aqui, que é uma menina que é a primeira ali a iniciar esse aplicativo praticamente mostrado na série, ela tem um background interessante, muito triste, inclusive com traumas do passado, envolvendo família, não vou deixar spoiler, e ela acaba se ludibriando com esse aplicativo, só que aos poucos ela acaba ficando presa, ela acaba sendo meio que refém por algumas coisas que o aplicativo acaba fazendo também pra manter a pessoa ali presa. Aos poucos esse núcleo de personagens, eles vão se expandindo, né, e vai ali acontecendo coisas mais bizarras, entre mortes, momentos de suspensa, entre algumas questões ali envolvidas na série. A série, ela tem uma atmosfera muito interessante, é uma atmosfera muito diferente das séries teens, na verdade, por isso que eu assisti e gostei no final das contas, porque ela não é apelativa pra aquela pegada mais com muito sexo, com muita droga, só que ela foi pra um lado um pouquinho diferente, explorando mais um pouco esse núcleo de personagens, que é muito interessante, se aprofundando mais entre esses personagens, e criando uma série de oito episódios que pra mim vale super a pena, e ela é fechada. Dá até pra continuar, mas esse arco, essa primeira história aqui, ela é finalizada, você vai ter todas as respostas, pelo menos eu as tive, gostei demais, mas fecha redondinho, as atuações são muito boas, e além disso nós temos alguns momentos de nostalgia com algumas músicas dos anos 90, que é bem interessante ali, a forma que foi colocada na série, achei bem legal também, deu uma certa nostalgia a respeito da trilha sonora, achei muito legal. Pra mim é uma série que valeu muito a pena, mas eu quero saber se você já assistiu, o que você achou de Red Rose, se você vai assistir, se você pretende assistir, eu posso te dizer que se você tem esse tipo de resistência com séries teens, meu, manda a play que é diferente, é diferente, mas também não espera um terrorzão, não é uma coisa, aquela coisa sobrenatural. Às vezes até deixa ali, né, alguma coisa ali aparentemente que é sobrenatural, mas no fundo não é um terrorzão, não, não trata-se de um terrorzão. Pode ir também, se você tem medo de terror, pode ir, porque não trata-se de um terror, pessoal. Mas é uma série muito envolvente, muito legal, achei uma história bem imersiva, e acabou de chegar na Netflix, e graças a você que comentou, eu assisti. Se você me indicou, comenta que foi você que me indicou essa série que eu quero saber. Beijão no coração de todos, eu vou deixar mais uma dica de uma série muito insana aqui pra você, que eu indiquei lá no meu outro canal, Universo Invasão, então fica com a gente aqui também, já se inscreva nesse outro canal, que é muito legal. Obrigado de coração por terem ficado até o final do vídeo, até a próxima e é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho